Olá, gostaria de mostrar a planta da vez, a gente está com a guassatonga, ou caseária silvestres, ela está florada, eu gostaria de mostrar para vocês em detalhes as folhas, as folhas são alternadas, observe a borda das folhas, elas são serilhadas, olha ali o detalhezinho, aí a gente vê ela brotando na época de brotação, e aqui a gente tem as flores, a florada da guassatonga, a guassatonga também chamada de cafezeiro do mato, por conta da flor, que fica grudadinha em tufos, no caule, na parte da madeira, na base axilar da folha, aí a gente vê os detalhes das flores, elas são brancas, olha o serilhado da folha, aqui para mostrar para vocês, a altura desta, isso aqui ainda é pequena, ela está bastante florada, esses galhos em especial, observe como ela está florada, então essa caseária silvestres, a gente tem, dentro de grandes propriedades, várias propriedades, a gente tem a capacidade de ela destruir a H. pylori, mas ela é cicatrizante, ela ajuda a estancar sangramentos, mulheres que têm menstruação com fluxo abundante, pode se aproveitar que ela tem uma propriedade chamada de hemostática, ela estanca o sangramento, tá bom? Então essa caseária silvestres ou guassatonga.